O cadeiro tem 1,70 Vamos ocupar Toda vez que eu ganho uma batalha o Heitor muda de plano Estatueta de Ares A besta interior do homem eu já li algumas vezes Agora temos maratona Quem quiser fazer uma maratona Só falar com o pai Essa província aqui é muito boa Você tem dois povoados aqui que tem negócio de alimento E um de ouro Preciso muito de Atenas Eles tem um exército de 14 e um de 11 Provavelmente eles me atacam Mas eu seguro tranquilo Não tem carruagem Esse aqui Esse aqui de alimento Eu vou fazer outro Ontem eu já fiz três horas de live Já estou bom de fazer live grande E aí, Odisseu Você não quer me dar a cidade ali não? A cidade da cidade? A cidade da cidade é dada em boa fé Me ajuda a sua causa É, eu esqueci... É Atenas, exato É, lembrei É Atenas que eu quero É, o que que eu posso te dar no lugar de Atenas? Você está precisando do que aí? Ouro? É, você não vai aceitar 900 de ouro Nem foda ainda pela Atenas Ajudou um pouquinho Mas não foi suficiente É, eu não vou conseguir comprar Atenas dele E da Hipólita Você vai conseguir comprar da Hipólita? Qual que é o nome da cidade? Toricus Toricus Atena Atena não A Hipólita Hipólita Você poderia me vender a cidade de Toricus? Se você me vender a cidade de Toricus Nossa, menos 80 A Hipólita é minha aldeia, velho Eu tenho que ganhar com todos os caras que ela está Eu bati em todos e ela me odeia Olha, eu te dou Mileto, velho Se bem que não te dou Mileto nada Fica sem nada, foda-se Não dá nada também, não Pô, folgado, velho Tá, agora é só passar o turno e fechou Confedera Belegar, ele não está aqui, mano Deve ter saído fazer alguma coisa O jogo começou a dar umas travadas do nada, gente Eu não tenho absolutamente nada aberto no meu PC aqui E do nada começou a travar Estou preocupado Não, eu disse, eu estou bem, viu? Obrigado Estou bem Você se vira aí Boa sorte Daqui a pouco o Crass está chegando aí Vai passar o carrinho aí Entra aí, você vai ficar safe Só a máquina está chorando É, a minha máquina potente Com o micro-ondas Licomedes Licomedes Sabendo o que está acontecendo aqui, bicho Tiópia destruída Anteada destruída Quem destruiu a Anteada? Porque ela era uma facção de ilha, né? As Amazonas As Amazonas destruem todo mundo, mano Caralho, velho Tem a impressão que você está recrutando exército E é na cidade aqui debaixo, então Eu vou nela primeiro Aqui tem colhões, bicho Eu sabia Eu sabia que estavam se escondendo aqui Prova sua valer Exército de nove ali É, tem que ficar de olho ali, velho Eles vão me atacar a qualquer momento Gratos A gente pode... Uma cidade que tem alimento Eu teria interesse de pegar ela O problema é chegar lá, né? Esse aqui também tem alimento É bem interessante Essa aqui eu consigo atacar nesse turno, eu acho Faz a guarnição aqui Será que dá pra atacar em um turno ali? Essa facção não tem guerra, não, né? A Bunches A Bunches, não Sabe por que aqui não fica um símbolo, tipo... Além do negócio do recurso ficar pintado de vermelho, falando que você está em guerra Podia ficar espadinha igual a Eanor Hammer, né, velho Eu sempre fico indo à dúvida com quem eu estou em guerra aqui Vamos atacar ali, velho Eu quero aquele alimento Já que os outros caras vazou ali Tirar alimento deles não atrapalhar Quer dizer, não atrapalha porque a máquina tem as suas trapaçinhas Exporta! Atrapalha! Força de fato, não atrapalha porque eu tenho uma via de cabeça Não atrapalha porque eu estou a melhorar A 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 trégua trégua o grito mais o urro mais o urro ai meu e ai já deu aqui tudo que eu precisava para melhorar a ilha porque eu queria muito melhorar a ilha um turno também falta um turno para terminar de recrutar essas unidades o que eu posso melhorar nas cidades aqui deixa eu ver com essa aqui eu já fiz um negócio para melhorar os alimentos que eu ganhava dá para melhorar esse aqui para aumentar 20% dos recursos 2% de pédrica por turno gerada por todas as estruturas caralho caralhinho só de antes tem um de alimento desse eu não vi se tiver deixa eu ver alimento mais um por cento de alimento por turno gerado por estrutura toda facção caralho mano muito bom essa ali pena que eu só reparei agora porque só aparece no level máximo obviamente eu não fiz até o level máximo enfim vamos continuar passando aqui para ver onde mais posso fazer alguma coisa essa essa de pedra pode deixar não tem problema principalmente você conseguir guarnição rápido lá porque senão vai dar uma atrapalhada enfim enfim vamos só mexer todo mundo claro só mexer veneno alto fazendo cerco você só no próximo turno então dá para montar outro exército já 3400 dá para começar a montar alguma coisa e como a gente está mais tendencioso atacar agora o Heitor depois de pegar aquela galera ali eu vou montar o exército em Sparta então o boy vai voltar e vai ser o Kratos e o Atreus atacando cadê o Atreus? ele volta no próximo turno então no próximo turno a gente recruta ele sucesso tá com a troia logo ô cara só porque você pediu eu estou indo lá exatamente agora tá com a troia logo nossa que exército de fracassado que você está aí meu amigo nossa Amazonas com os 47 exércitos aí que está atacando todo mundo quem é você? quem é você? excuse me? ai de onde veio esse cara agora mano eu achei que estava de boa para atacar o Heitor esquece que eu falei tem muita facção ainda lá em troia mandando exército ira de Zeus o dia virou noite conforme os relâmpagos derrascavam os céus é evidente que isso é um rompante da fúria de Zeus mas qual olimpiano despertou tamanha cola e era no rei dos deuses? quem além de Hera poderia ser responsável por tal fenômeno? Zeus e a esposa dele vivem em pé de guerra desde que se casaram logo essa rusga não é uma surpresa muito obrigado Zeus muitíssimo obrigado por ser um grandissíssimo filho da puta com os cidades deCorne está louco ? Nem sabia que era a cidade de Muralha Vamos esperar mais um turno aí De boaça Kratos, a gente vai ter que fazer Uma manobra aqui Tá vendo uns caras sinistros aqui Milícia, espadachins, acho que realmente eles não peidam o seu exército Pelo que estava vindo ali E esse cara aqui, onde que está essa facção Nem sei de onde essa facção veio E essa sacerdotisa que estava por aqui também Ela morreu? O que aconteceu com ela? Aparentemente meu chat virou League of Legends de novo Não sei por que, acho que eu sou o único canal da Twitch que não joga League of Legends E meu chat sempre fica em League of Legends É realmente impressionante Mas enfim Ah é, deixa eu melhorar a ilha Esqueci esse pequeno detalhe É para o level... Pô, achei que estava indo para o level 5 Ainda falta uma Como assim? Não é aqui, é? Não, é eu que estou na ilha errada É sair daqui Agora sim Eu realmente vou ter que largar Por que eu largar esse alimento aqui, velho? Porque realmente vou ter que passar nessa cidade de Troia agora Embora eu não sei onde está esse cara Que está me atacando agora É essa facção aqui Nossa, ela está muito para cima, velho Como que você... É só eu to em guerra com eles, é óbvio Os caras chegam aqui zero fodas Travessando o mar inteiro Bom, aqui tem 17 Não consigo recrutar nada aqui Mas tem um negócio para recrutar pelo global As 17 unidades dele deve ser um lixo completo O Atreus pode voltar agora Aí eu trago o Kratos para defender a cidade ali de cima E o Atreus para defender essa de baixo Que eles estão atacando E aí eu mando os dois para atacar a cidade de Troia ali em cima Tá, Atreus, chega mais Nós vamos entrar em História Nós vamos entrar em História Você vai pegar uns gigantes Deixa eu para mim Ué Você já recrutou o máximo dessa unidade Ah, não sabia que estava jogando de Rei da Tumba não Desculpa, jogo Não sabia não Então pega só a Vanguard aqui, né Um de cada, velho Estou jogando de Rei da Tumba nessa porra Não sabia Pega umas miris aí para tapar buraco Ah, pega dois desse aqui Nosso bronze segura Guerreiros de Itaca Especialista em esconder-se O que mais faz? Envio de Vanguarda Tira em movimento Armadura sua até que é alta Lanceros pesados de escudo Vocês não gastam bronze para manter esse Eu gosto Pega dois desse aqui também Ah, e falta mexer o Kratos Kratos, Kratos, Kratos Você vai chegar perto da cidade lá Só para botar medo nos malucos Eu acho que mesmo que ele tenha L19 Na real eu não tenho certeza Deixa eu salvar antes de fazer isso Mesmo com 19 unidades ele Acho que ele não consegue pegar meu exército no mar Eu espero Se ele pegar essa a gente pega de volta no mesmo turno Tentador também pegar essa facção aqui Eles tem alimentos Quem são seus aliados aqui Essa facção que está do meu lado Por que o jogo começou a ser atravado do nada Pra caralho Não tem nenhum aliado E tem alimento para a Preula Se alguém mandar uma mensagem no chat Que não foi referente a L.O.I. para mim Me marca para saber o que está falando comigo Então gente, só para facilitar aí Que eu realmente não estou nem olhando direito Brata um pouco a cabeça Hummm Não sou um ator o suficiente Traga a dor Não mostra o medo Tá, vamos passar o turno aqui A força do Heitor está voltando Ah, se eu não canso de dar a cidade de graça para o Heitor Vai ficar realmente fácil para ele É, já vai vir pegar mais cidades aí Porque Espera, a cidade de Etes ali É da Esparta É, ele vai atacar antes Deixa eu ver, se tem só espadachim Minha guarnição é muito merda Vou conseguir defender isso aí Bom, tem um Hegrond interessante ali Vou tentar machucar o seu exército Ah, yes Tá, a última vez que eu lutei nessa cidade aqui Eu defendi Eu defendi aqui Atirando em todo mundo aqui embaixo Não sei se vai dar certo de novo essa estratégia Mas eu vou tentar Então a gente vai deixar aqui um lanceiro É, um cara de machado para dar apoio As milícias aqui para franquear O general aqui Aí nessa região aqui Ficam os nossos arqueiros Aí é o primeiro cara do X-Ling Que ele dá mais dano E os arqueiros depois Hum, esse lanceiro aqui Vou deixar aqui para apoiar Vamos ver o que acontece Dá para dar um dano considerável Aqui se a galera atirar certinho Aqui não tinha agradão É, não tem anão É, bem isso mesmo Só não gosto Achei interessante A ponto de eu estar interessado em jogar Nada específico Acho, eu diria Esse cara tá dando a volta ali já É, não vai dar certo Mas eu acertaria dessa vez Como assim, general indisponível? Ah, esse que é a habilidade dele Vai lá gente Faz seu show aí Não vai dar para derrubar muita pessoa assim Bom, vocês são bons com a galera de espadas Se não me engano É, com uns quantos espadachinhos aumentaram Só tá vindo espadachinho Então Fazer nem a volta que eles estão dando ali Vai me ferrar muito Mas aí quando eles chegarem muito perto Eu comecei a recuar a galera dos projetos ali Não são arpias aqui não Os caras moçadores Pode atirar neles ali O flanco totalmente exposto Para os cheirinhos ali Vai dar para fazer um estrago Eu quero ver o quanto de estrago vai dar isso Porque até agora só tem 13 kills No flanco totalmente exposto Ok gente, tá na hora de... Sai daí Na real sai daí não Tá na hora de vir pra cá e me ajudar Vocês vêm pra cá, aqui Excelente modos caramuzos aí hein Vamos pra cima dos inimigos Esse é o modo dos caramuzos que funciona Vamos pra cima dos inimigos Ainda bem que tava ativo Imagina se não tivesse Ainda bem que tivesse E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Lethal at right Destroy the foes Axis Three caverns moving up Hungry for glory Warriors are rallying Train and ready Axis Falling we go You lost the victory point Let's go Let's go Let's go To glory For the Achaeans Master of war To glory Attack Wipe them Slings prepare Ready to sail For certain Ready to sail Axis massacre He will soon hold the enemy's victory point Slings Good Só escolha o alvo Tá tudo exposto Vai sair para cá agora dannوا Ele já chegou aqui... Vou cumprir um pouco... Mas eu vou machucar bastante um exército desses que eu queria... Estão esperando a ordem! E agora! Estão movendo... Para os Achaeans... Para a glória! Estão movendo... Estão movendo... Estão movendo... Para a glória! Espere! 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 Os guerrões estão ralhando! Espere! 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 Calma aí conselheiro! Estou tentando tomar as devidas precauções aqui velho... Não esta tão simples! Ele já correu também... Hungary por glória! Para os Acheanos que não podem ser prontos para ele! Agora há tempo de chegar ali. Veja o que vai! Achele, venha! Não, Márcia! Não, Márcia! 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 Hungary por glória! Lito na raça! Athena está morrendo! Achele! Isso vai ser um grande! Achele! 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 Combate! Achele! 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 Não, Márcia! Você corre muito no meio! Você corre muito DE OUTRA no meio! 40se! 40!!! 20 Eu odeio perder por tempo! Agora é tempo, 10 segundos. Nossa cara, que lixo. O jogo até explodiu. A batalha ganha, mas acabou o tempo, é realmente uma merda. Após o jogo dar essa maravilhosa benção para os meus inimigos, a batalha ganha, o tempo dá a vitória para eles. Você não pode perder o ponto de vitória por 200 segundos que seus homens desistem de lutar. É uma coisa estranha. É só a espadachinha aqui também, vamos lá. A divisão que eles fizeram é a mesma. Então, o jogo está travando do nada, eu não sei porquê. Não está baixando nada aqui, do nada começou a travar. Está muito estranho. Estava rodando lisinha. Agora toda batalha que eu jogo está dando uma travada. Vamos ver o seguinte, vou deixar dois de vocês aqui. Dois arqueiros. Eu deixo os lanceiros. Eu deixo esse cara aqui. Os lanceiros e o machadeiro. Os três aqui. A gente vai usar essa pedra aqui, para planquear eles. A gente vai usar essa pedra aqui. A gente vai usar essa pedra aqui. Veja quais são as pedras dos próprios. A gente vai usar essa pedras. É essa a minha pedra. Eu vou deixar a milícia aqui após. Eu vou deixar de se matar a milícia após pra perseguir. Se não perseguir, a gente quer... Se não se matar. A gente pode usar esse pedra. A gente vai usar esse pedra. Eu posso deixar a milícia após para perseguir depois. Então você é o que estava aqui Você de machada, eu vou deixar você aqui por enquanto Tá, vamos tentar agora a segunda tentativa aqui Se eu tiver certo aqui no que eu fiz, esse exercício vai segurar essa linha aqui, segura a unidade aqui e aqui também E aí Eles vão dar a volta desse lado aqui também Mas não existe Deixa vim, a massa Um dos primeiros A gente está mantendo A gente está mantendo A gente está mostrando A gente está mantendo Trabalhado e preparado A gente está atenta O mestre do tactista Deixa vir a massa Vem para cá vocês Vem para cá vocês Cadê o negócio de formação Diga o negócio Ainda a palavra Flaxiblo Sem a pernação Para cá vocês Trabalhados e prontos Para cá vocês Para cá vocês Para cá vocês Vem para cá vocês Vem para cá Akiya para cá Para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Têm os guerreros Vem para cá Filho Vão para cá Forrar Vai para cá Deixa Falar Crafa Ação! Espere! Virem com eles! Destrua a caixa! Virem com o destilho! Virem com o destilho! Destrua a caixa! Virem com o destilho! 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 O Generador não desistiu ainda Virem com o destilho! Ataca! Virem com o destilho! Virem com o destilho! Não! 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 Virem com o destilho! Virem com a adicão! Meu Deus dobro! Não, ou o destilho! Valeu o que é? Um красvinho que 와 estamos fazendo! Um tysoCOM! O L7 e Isler precisa! Tem uma galera voltando deles ali, tem que ter cuidado Fecha aqui a linha Já correu de vez, pega os caras aqui que tem mais vida É só pegar o flank exposto aí e atirar O general dele correu, as figas vão finalizar Aí caralho, agora sim time, não diz que é Sparta filha da puta Caralho mano Eu vou conseguir o máximo que der Porque Embora tem exército perto, mas persegue mesmo assim A combate pronto Cripe os inimigos Abre 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 os inimigos Aqueia e a Dure Merícia livre É quase uma cavalaria nesse jogo Na hora de perseguir Uma cavalaria pesada A velocidade deles Que é rápido para uma infantaria Mas devagar para uma cavalaria Tem que entender né Na verdade Na verdade a melhor unidade de perseguição para mim É os lanças jovens Uma unidade bem comum aqui dos gregos No caso Esparta não tem essa unidade Mas o Odisseu e o Aquiles tem Quanto tem ai? Quatro? Quatro já era Já foi também Pega esse grupo aqui Se for igual eu no filmes eu acredito que vai ser bem elite Olha Eu não tive nenhum trauma com a Arqueira de Dure ainda Mas com infantaria Os escolhidos deitor São sinistros Só tem quatro Pega esse cara aqui A milícia é uma limpa unidade Como se fosse nada Na hora de perseguir Pra ultarição é meio horrível Mas Pra perseguir A eita Achei que o especial ia ficar bem bosta Esse do mil Mas até ficou legalzinho mesmo Agora só em dois mil Mas disseram de cem em cem Agora de mil em mil Então... A mais que eu vejo que a gente tá demorando muito Que vai demorar muito com certeza E... Mas que vai ser uma iluminação de curto assim? Porque a gente vai ter um plano de curto assim... Mas, eu vejo que vai forno... É uma iluminação de curto assim... E aí... Dá uma liga nas kills dos milícias ali, se aparecer Não vai aparecer 200, 238, 211 Hum, ele não veio atacar Rogério do Kratos Acho que mais uma live dá para terminar essa campanha Essa aqui foi basicamente resolver a treta lá no leste E todo dia eu estou mudando de planos Demolidor do outro que eu já tinha lido hoje Ah, é mil e mil Vamos ver essa resolução automática do mar Trabalha a batalha manualmente no campo de guerra Que campo de guerra? Ah, eu achei que estava lutando no mar, não sabia Então eu estou cagando por isso Muita ou glória Eles serão nossos escravos O progresso parece bem Sempre firme Quem dera todos tivesse pernas marinhas Assim muitos bons soldados não teriam sucumbido no reino de Poseidon Conquistou vitórias em diversas batalhas insulares Menos 10% de desgaste no mar Mais 4% de moral ao lutar no mar Minhas habilidades estão ali Minhas habilidades estão no desgaste Eu amo um desafio Aparentemente o exército inteiro do cara morreu Minha renda está a menos 280 O que deu para botar de exército foi isso aqui Tem 8 na guarnição ali Mas minha guarnição está machucada ainda Bem machucada Tem que ter vida cheia para defender ali Ele também tem que pegar aquele cara que tem exército de 17 ali Então... Bom, Kratos coloca aqui Carruagem eu não quero Mas o que aumenta a moral da galera Especial de 2k vai ter 10 horas de clipe Hmm... não sei não hein cara Kratos, Kratos, Clayton vai ficar ali Agora eu consegui colocar... Ah, como você se alcança velho Você entregou a cidade para os caras agora velho E aí, Heori Muito obrigado pela rede Treze pessoas Sejam todos bem-vindos aqui a campanha do Cornão de Sparta velho Minha habilidade Ahn... aqui acho que dá para atacar já É, dá Não precisa de tanta gente não Não precisa de tanta gente não Ahn... Tá, botar a torre aqui e quebrar os portão com os gigantes. Não precisa pedir desculpa pela música não, tá tranquilo. É que eu realmente não conheço. Vamos ver os assaltantes com a armadura aqui. Aparentemente é a unidade mais level alto que eu tenho com a Esparta. Bom, a armadura deles é bem alta, então... Essa galera tem que ser muito resistente. É o mínimo que eu espero. Giants! Aí vocês podem vir até aqui. Roblox pra formar inscritos. Tá certo. Esses caras moçadores, né? DJ Clay Torrasta, cabeça de gelo. Olha a pedra! Só o barulho da pedra na muralha, olha o barulhinho. Parece as crianças da rua atacando pedra, mamona, sei lá, no vizinho. Quem tá tirando tanto assim? Não tem a torre, velho. Não tem a torre, velho. Acho que de qualquer forma eu estarei no alcance da outra aqui, mas pelo menos eu saio do alcance dessa. O nosso general pode ir ali. Agora vamos lá. Vamos lá. Olha o negócio. Vamos lá. É só passar o carrinho nesses caras aí, vamos lá, é só a galera de Schilling Do Sol, ae, olha todo mundo dessa carona aqui Agora é o meu dia Seu ladrão tem um futebol em suas paredes Seu herói está sob ataque Orders! Eu bordo como um rolo Combate, cara Pega os arqueiros ali mostrando Caraca, as vãs estão precisando Caraca, as vãs estão precisando Não há desculpas Não há desculpas Não há desculpas Não há desculpas Vamos ver o sangue! Caraca, as vãs estão precisando Para o mar Pega os arqueiros ali Pega os arqueiros ali Não há desculpas Poder de Deus Caraca, os arqueiros Massacre Suas vãs estão atrapalhando as portas Atrapalhe! Atrapalhe! X1 do Cabeça de Leão agora... O meu Cabeça de Leão aqui não é azul... Caracas... Descer ali... Descer para a glória... Athena, guia-me! AXIS! Estrela forte! Descobre-los! Que esquiva essas cintas aqui? A da Marcha de Arnos... AXIS! Vamos pegar elas! Os inimigos foram destruídos! AXIS! 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 AXIS, AXIS! AXIS! Não é preciso não, botei um para correr, bota o outro Toma nas costas, pode deixar de soltar Você tem o seu comandante! Carrientos prontos! Toma nas costas! Toma nas costas! Só existe um leão aqui Esporta! O leão anda com o leão Faça certo, seja recompensado Independente Ah, ele fez de 18 anos Em termos gerais certo, as pessoas são líderes Enquanto todas aceitam a subordinação, esta aqui todavia Foge de tais padrões, pois como vi Confia somente em seus próprios instintos Conquistou vitórias em várias batalhas sem reforços Bravo! Provincia garantida aí Vamos pegar recurso Altar de Atena Fracassado Precisa o pedaço Precisa o pedaço Precisa a sua bênção Para comprar um Nossa produção de ouro Ficava muito triste no final da campanha Ainda bem que não tem nenhuma unidade que precisa de ouro para manter Vamos pegar mais um emissário Eles são bons que eles doem a manutenção do exército Então, compensa Vem que... Vem que... Eu não sei... Minha rida vai ficar negativa se eu pegar um desses por enquanto Então deixa Ok, dá para atacar já? Dá então Vamos lá para o Cerco do Menelau agora também Lotado de arpia nessa porra Lotado Arpia Não parece que é portão aqui mesmo Fala o Adrie boa noite E tem inimigo aqui atrás hein A gente pode ir dominando a muralha lá enquanto a gente cuida dessa galera ali. Eu vou mandar a galera mais germadora no ariate. Assim eu vou conseguir enxergar meu ariate. Spears! Eles estão deslizando lá. Para o Acheon! Nós estamos esperando os mortes! Eles aceram as mortes. Estamos esperando eles! Enquanto eles estão deslizando os mortes! Eles estão deslizando os mortes! Não! Estão vendo ali os reforços do cara. Parece muita coisa. Vengeance! O seu herói está sob ataque. Fech. Venha. Noены. Vengeance! Agora elas podem ir para cá A perfeição de denuncia para essa arpia aí, mas tudo bem Está morto, o general inimigo Eu já gravei... na verdade não Falta fazer uma segunda campanha com a Bretonier Eu só fiz com o Borre Monde A repância eu não gravei Eu gravei para o nosso ADC Seus guerreiros estão perdendo o coração Caraca, a minha galera subindo a mural ali foi instantaneamente... ...wipada ... 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 Minotauri é o MVP da batalha. Passou o carrinho em todo o mundo. Estou indo agora! Estou fora! Estou indo! Estou deixando! Estou deixando essa habilidade aqui. A gente tem investido ali, mas aqui a gente também está investido se ele não pode atacar. O bônus de investido só aplica dando uma investida e atacando, eu acho. Dava para ter lutado e perdendo menos. Eu fui ter que atacar o R-Força e atacar a mulher mais o tempo. Enfim, deu bom. A gente perguntaria aqui como ela saiu, a minha nova, que Deus do Assaltantes. Ah não, não é desses outros.